Fé, Justiça, Liberdade, União, Paz e Amor O Rap de Baer 2 demorou, mas abalou Vem sem essa de tumulto e nada de confusão Sou Betinho, fé em Deus, tô com Deus no coração Foi puxando seu trenzinho quando tudo começou As galera aplaudiu, sacudiu e delirou Eu voltei para cantar com muita satisfação Agradecendo os aplausos das galera, sangue bom As galeras que eu falo é de toda a Bahia Cidade maravilhosa, lugar bom de se viver Eu começo esse rap outra vez pedindo a paz Pedindo aos amigos que não briguem nunca mais É, há um tempo atrás, quando o funk começou As galera só pensava em união, paz e amor Mas agora o que vimos não alegra a gente não Tanta violência dentro e fora do salão Por favor não faça isso, sei que tu tem coração Se Deus é nosso pai, então somos todos irmãos É, preste atenção funkeiros, parei pra pensar Tenha muita fé em Deus e vamos parar de brigar Através dessa mensagem, eu só quero te dizer Se tu continuar brigando, nosso funk vai morrer E pra que não aconteça o que acabei de falar É, faça como a gente, vem pro baile pra cantar Fé, justiça, liberdade, união, paz e amor O rap de Baer, dois ou demorou, mas abalou Vem sem essa de tumulto e nada de confusão Sou Betinho, fé em Deus, tô com Deus no coração Chega de gangue, de bairro, de tropa e arrastão Tá lembrado do Juca, do bairro do mutirão Entre brigas e atrito, o sangue bom vacilou A morte quando veio, a ele não avisou Vamos fazer fraternidade sem essa de tiroteio Alô rapaziada, da Baixada, Rio do Meio Se lembre dos amigos que se foi pra não voltar São Bento e o Sesi, vamos conscientizar Alto da Boa Vista, Brasília e Tambaí Galera do Baralho, pode vir se divertir É, se o baile tá lindo, vem puxar o seu trenzinho Com cachimbo apagado e o porto do moinho Galera do Manguinho, Imaculado em São Vicente Se você for sangue bom, pode vir zoar com a gente Jardim São Severino, dentro do meu coração Galera do Viveiro, Campo Boy, Operação Fé, Justiça, Liberdade, União, Paz e Amor O rap de Baer 2, o demorou, mas abalou Vem sem essa de tumulto e nada de confusão Sou Betinho, fé em Deus, tô com Deus no coração Fé, Justiça, Liberdade, União, Paz e Amor O rap de Baer 2, o demorou, mas abalou Vem sem essa de tumulto e nada de confusão Sou Betinho, fé em Deus, tô com Deus no coração Fé, Justiça, Liberdade, União, Paz e Amor O rap de Baer 2, o demorou, mas abalou Vem sem essa de tumulto e nada de confusão Sou Betinho, fé em Deus, tô com Deus no coração Sou Betinho, fé em Deus, tô com Deus no coração Sou Betinho, fé em Deus, tô com Deus no coração